Ao assumir o novo desafio, o governador do Piauí, Wellington Dias, destacou que será uma grande responsabilidade e que seu trabalho será focado nos temas de gestão integrada para o desenvolvimento da região Nordeste. Nós vamos trabalhar a gestão, a integração do Nordeste num projeto de desenvolvimento Nordeste conectado, a infraestrutura do Nordeste, o turismo do Nordeste, a economia do Nordeste, a relação internacional com o Nordeste, essa área relacionada à agricultura familiar, ou seja, toda uma política de saúde, de segurança, de educação integrada para o desenvolvimento, para o bem da população do Nordeste. O consórcio Nordeste, criado em março de 2019 pelos nove estados nordestinos, tem sido uma ferramenta na atração de investimentos e execução de projetos de forma integrada. Eleito por unanimidade, Wellington Dias substitui o governador da Bahia, Rui Costa, que esteve como presidente desde a formação do consórcio. É uma grande responsabilidade que assumo pela confiança dos nove estados do Nordeste, ou seja, a governadora Fátima Bezerra e todos os demais governadores do Nordeste, por unanimidade na escolha do meu nome para presidir, nesse próximo período, o consórcio do Nordeste. Acertamos aqui, por uma proposta que apresentei, retomar as origens, ou seja, tem o fórum dos governadores, onde já apresentei, também foi aprovado. O governador Flávio Dino é quem coordena o fórum, o fórum mais político, um fórum que vai trabalhar uma pauta dos temas mais políticos e a cada reunião, quem cedia, coordena e assume até a próxima agenda.